E acho que a 5G também, ela vai poder ajudar na automação dos carros, né? Como é que tá isso aí, de automação? Ah, é o lance do... Então, aí é o... Tesla, Tesla. É o Tesla, né? É o Tesla, né, cara? Você acha que só... A automação de carro é Tesla. É. O Google não tava... Cadê que é o projeto do Google? Cara, não sei... Lembra? Eles têm, acho que eles têm ainda o projeto, mas não avançou. Não avançou, né? Lembra o carro do Google? Claro. Eu sei que hoje o top zero é Tesla. A Tesla com autopilot, né, cara? Todo mundo tem projeto. A Mercedes tem projeto. A Volvo é legal também. Tá todo mundo mexendo, mas... Mas o Tesla andando é um negócio sensacional, né, cara? A inteligência artificial que ele usa ali, que é chamar autopilot dele, que ele reconhece a faixa, ele reconhece pedestre, caminhão, carro, árvore, velocidade. E ele vai embora, cara, sozinho. Isso aí é um negócio sensacional. Isso aí com quanto mais cobertura e tudo, aí sim. É, então. Mas aí a gente cai no problema do carro elétrico de novo, entendeu? O preço, né? É, o preço. Quem é que tem Tesla hoje no Brasil, né, cara? Você conta no dedo da mão. Nem tem concessionária Tesla aqui. Não, você tem que trazer de fora. Não, e não tem oficina. Quebrou o carro, como é que faz? Toba. Toba? Toba. Manda o carro no navio, passa uma manteiga, toma o óleo e volta. Mas fala que ele não quebra, né, cara? Assim, né? Fala que ele é meio... É, é, é. Um negócio de Estados Unidos pra cá, né? É, exatamente. Mas é, automa... O Tesla é um negócio, sim, cara. Mas é muito absurdo. É o mais evoluído? Ah, é, cara. Com certeza. É o algoritmo, né, cara? O algoritmo deles é um negócio fora de série. E caminhão? Porque dizem que a carga... Não, dizem que vai ter no Brasil. Caminhão e ônibus. No Brasil mesmo. Juro? Ah, sim. No Brasil? É. Sério? Os caras estão querendo fazer. Diz que estão querendo fazer. Se vão fazer, eu não sei. A Tesla mesmo já tem caminhão, né? Caminhão e ônibus autônomo, né? Ela já tem caminhãozão lá, os caminhões da Tesla e tudo, cara. A Tesla é fodida, né? A Tesla é um negócio muito absurdo. Não, ali o lance deles é esse algoritmo. Que é o mesmo que ele usa no Starlink lá, que dizia do satélite e tudo. Entendi. Aqui na Terra ele usa pra não... Imagina a tecnologia do tio, velho. Pra não bater os outros carros. Você acha que em quanto tempo a gente vai ter já os carros que a gente vai poder ficar dormindo pra ir pro trabalho dentro do carro? Pra maquiar aqui no Brasil? Não, não. No mundo, no mundo. Quando é que você vai poder acontecer? O Tesla? O Tesla é assim. Não, basicamente você faz isso. Não, peraí. Mas tem um problema de autorização. Ou já é autorizado? Acho que agora já espalhou bem a autorização nos Estados Unidos. Você já pode ter um carro completamente autônomo? Lá ele é. Mas o Tesla é. Totalmente autônomo? Tem vídeo de cara andando 15, 20 minutos. Não, testes. Não, 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 cara. Testes de quem comprou o carro na concessionária. Não, aqui no Brasil tem, cara. Vocês conhecem? É. Então, é esse que é o problema. Você não pode tirar a mão por mais de um minuto do volante. Mas você fala assim. Tá, mas enfim. Eu tô falando... Eu tenho o Volvo. Eu sei. A cada 15 segundos. Você passa a enela a mão. Ele é semi-autônomo. Sim, mas tô dizendo. Mas é mais ou menos isso, cara. Sim, mas ele não... Eles põem esse negócio por segundo. Mas ele é de faixa. Não, ele é de faixa. Ele não é pra caralho. Sai na guia aí. Sai na guia da barça. O carro acelera o outro. Ele acelera o carro freio e freireira. Conhece o Breno Maze? Não conheço. Então, o Breno Maze é um cara que tem o Tesla aqui no Brasil. Ele mora em Campinas. Ele filma ele indo de São Paulo pra Campinas. Mas quebrando tudo? Vai tranquilo. 100%? Sai da panaguara que ele sai e vai tudo sozinho. Mas o Volvo não faz isso. Não, não. Não, não. O dele é o Tesla. Ele até brincou outro dia que ele tomou uma multa porque ele tava sem a mão no volante, cara. O Tesla faz amarradão. E a cada um minuto tem que pôr a mão no volante. Então, mas aí é assim, é a lei, né? Que diz, né? Ah, é a regularização, né? É pra falar aqui. Pra passar a segurança, você faz assim. É tipo, pra você, o que que acontece? É pra você... Esse negócio, cara. O grande problema é o seguinte. Lá no começo, começou a ter uma grande discussão com relação a esse lance do piloto automático, que é uma inteligência artificial que tá ali, né? Então, vamos supor assim, uma discussão que eu até lembro. Aliás, isso é uma discussão que o pessoal tem até no lance de informática e dessa coisa toda de automoção. Imagina que o carro vem andando aqui e tem 10 pessoas aqui que ele vai atropelar. E só tem... Ele só pode desviar pra um lado e do lado tem uma pessoa só. E aí, o que que ele faz? Exatamente. Entendeu? Tem que ter um programador. Tem que ter um programador. Aí, no caso, tem que ter alguém que possa intervir ali, cara. Cara, eu paro o carro, entendeu? Eu faço alguma coisa. Porque a inteligência artificial, ela vai decidir... Mas a gente tem... Dependendo da velocidade, dá nem tempo de decidir, né? Dependendo, não dá, então. Mas esse lance de você colocar a mão e tal, é pra mostrar que tem uma intervenção que você faz no carro, né? É igual o acidente aéreo, o cara fala assim, pô, o piloto foi do caralho, ele não jogou no colégio, ele desviou. Você me desculpa, não dá nem tempo de saber o que tá acontecendo, né? Não dá, não dá. É, vamos lá. Aí, ó. Ah, bota uma laranja. Tem um jeitinho, cara. Ah, o brasileiro... Já é um brasileiro agora. Com certeza é um brasileiro que... Que bota uma laranja... O carro inteiro, caralho! Pra você não ter que ficar botando a mão, né? Ele entende que a mão bota a laranja. Porra, eu tenho... Eu prendi meu dedo aqui na mesa, caralho! É que você não para, velho. Você tem uma sanguinha desatada do caralho, meu. Mas é, o Tesla é assim, cara. Ele anda e anda sozinho. Eu tô tentando procurar um vídeo aqui que é impressionante. E lá nos Estados Unidos é engraçado. Ele sai da estrada, volta, vai... Eu não sabia que tava... Eu lembro... Não, eu sei que tem a... E você vê, cara. A última vez que eu fui, você olhava pro lado. Cadê o cara? Tá lá assim. Não, eu já vi vídeos de cara chamando o carro no estacionamento. Entendi. É, né? É isso mesmo. É o Tesla, né? Qualquer batida pega fogo. Mas é porque a construção dele e tudo, né? Mas ele tem o... É. É muito... É muito... Mas eu acho assim que ele passou por... Ele passou por várias provações aí que o pessoal... Saiu da estrada. Caralho, que legal. Não, ele sai, ele volta, ele faz tudo, velho. É o iPad, né? É o iPad. É fudido. Mas todos os Teslas são assim? Todos não. Ou é o modelo? Tem os modelos mais avançados e os mais simplesinhos. É. Não sei se todos é. É isso aí, ó. Ah! É o upgrade. Então você paga o upgrade do software. Por isso que o carro bate na casa aí do Mamília, né? É, aqui no Brasil. O negócio... Mas mesmo lá, mesmo lá. É porque você compra ele normal e ele pode... Mesmo lá, eu lembro quando eu fui ver carro lá, tipo Range Rover, você pagava, sei lá, 90 mil, Cadillac. O Tesla, tipo, 150 mil dólares. Fora o upgrade, né? Mesmo lá, o Tesla é considerado carro caro. Não, é. Carro caro. Sim. Não é carro de... Não, é um carro... Você vê se o cara tem um Tesla, o cara tem uma... É. É. O cara tem um cascalho. Então, o Tesla, vamos dizer... Então, vamos... Já pegamos o conceito do malandro. É um carro que você vai comprar e eu acho que ele vai te cobrar mensalidade para saber que software você vai operar. Cobra o upgrade, cobra as atualizações. Para a noite da tua casa, ele atualiza o carro inteiro. Não, não, vou dar um exemplo. Você quer que o carro seja semi-autônomo, você vai pagar uma mensalidade. Sim, sim, sim. Você quer o completo? Você vai pagar uma mensalidade maior e ele vai te oferecendo as novidades, o premium. As novas tecnologias. Acho que vai ser por... Aí vendeu o serviço. E aí parou, você vai dormir, ele vai atualizando o carro. Não é igual que você compra o carro e você gasta na concessionária quando vai trocar o óleo, não. Vai ser custo. Ah, não, não. Mas é mensal o cara vai... Porque é tudo eletrônico, né? É, ele vai bater na sua carteira igual o... Sim. Igual o aplicativo. Igual o aplicativo. É. Você compra que você tem que ir pagando, tem aplicativo que você paga. É, a malandragem do mundo está aí, né? É, lógico. A tomaçãozinha de carteira mensal, né? Você já compra ele pelo computador, né? Já faz ele, monta ele no... Você monta ele, compra no computador e entrega aqui na sua casa igual um iFood. Que foda. Aí você paga mensalidade. Que foda, né? É igual que você paga pra época. Você paga tua mensalidade, você paga tua assinatura. Paga nuvem, né? Que já é hoje uma realidade, né? Não, você paga tua assinatura de coisa. Você paga um monte de coisa. É porque, na verdade, esse negócio assim, ah, você paga tal coisa. Cara, hoje o mundo está de um jeito que você paga tanta coisa que o carro vai ser uma coisa a mais que você nem vai sentir. É que a gente não estava acostumado, né? Não, mas vendo isso agora, me acendeu uma coisa. Não, é um modelo de negócio. É um novo formato. É lógico. É um novo formato. Você vai comprar um carro pelo serviço. Se você quiser, você atualiza, senão eu não quero gastar. Olha o que eu estou pirando aqui. É tipo TV a cabo. Você não tem o plano mais baratinho, o plano com 180 canais, o plano com 10. Olha o que eu estou pirando aqui. O tanto que você quiser gastar, você vai ter as coisas. Mas olha o que eu estou pirando. Você tem um carro, vamos dizer que você tem um Tesla aqui, né? Aí, ele deixou você em casa, você desceu, aí ele sai. Aí ele dá uma passada no mercado, encosta, as caixas já entram, que você comprou, a sua geladeira comprou. E ele traz a comida, sem ninguém dirigir. Eu acho que no futuro, ué. Você está ligado? Pode ser, pode ser. Aí vai chegar a comida que você autorizou pelo teu celular. Então, o seu carro deixou, você, enquanto ele está aqui, ele já está fazendo. Ele pegou a loja, comprou, ele deu um rolê para comprar as paradas que você precisa. Olha que do caralho. Agora, na pandemia, a Amazon não estava entregando em alguns lugares aí um robozinho que vinha com as caixas e avisava para o cara, ó, está chegando. Você já descia, ele abria, você só pegava a caixa e bora. Ele fechava e bora. É, verdade. Então, eu acho que o carro vai fazer esse rolê aí. Não, sim. Você está aqui. Não é impossível. Ele está... Tem um vídeo da Audi. Ele passa na CIC dessas... Tem um vídeo da Audi, você para, também era em teste deles, mas, tipo, você chegou no teu prédio, você para na porta do teu prédio, você desce. Você pega a chave do carro, que é desse tamanho assim, tum, e vai para o teu prédio. Ele vai devagarzinho, sobe, na tua vaga ele estaciona. Você acordou de manhã, saiu na porta do prédio. Ele faz uma anobra para você. Faz tudo, faz uma anobra. Ele faz um valet. Ah, vou, acordei. Pum, chama o carro. Ele sai da vaga. Já está esperando a porta. Para na porta, te espera, você entra e vai embora. Não, mas essa é uma... Tem um monte de coisa. Esse é legal, mas é mais perfumaria. Fizeram outra vez um negócio legal, a Audi fez também. Esse é perfumaria para mim. Tinha um carro, pegaram, não lembro se era um RS7, enfim, um autônomo, e autônomo que eu digo, sem ninguém dirigindo, tinha nem gente dentro, e um piloto dirigindo um, para ver quem fazia o tempo mais rápido no autódromo, e o carro ganhou. Ganhou? Caramba. Ele foi, lembra, ele decorou a pista depois de um tempo, e o piloto socando o pau. Ah, porque aí ele ganha milésimos de segura em cada curva, em cada coisa, na somatória. Exatamente. É o programador. É o programador, exatamente.